abordagem, a ideia de imagem e semelhança, tá? Na semana passada eu fui um pouquinho mais, aliás, eu fui um pouquinho mais pausado do que eu já sou no assunto aqui com vocês. Hoje eu quero dar uma avançada aqui na questão do contexto, do conceito de imagem de Deus, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos abordar a ideia, vamos seguir com esse conteúdo, homem, imagem e semelhança de Deus e vamos buscar entender o que de fato é isso, ou o que é que significa quando diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então vamos fazer, vamos orar e também vamos fazer uma leitura bíblica, vamos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós te damos graças, bem dizemos, reconhecemos que o Senhor é Deus, nós somos o teu povo e por tua graça e misericórdia, até aqui não nos tem faltado absolutamente nada, que o Senhor como nosso bom pastor nos tem provido. Obrigado por esta igreja, obrigado por cada membro, por cada congregado, por cada convidado nosso, nós agradecemos também pela oportunidade que temos tido de servir ao Senhor de todas as formas e queremos que assim continuemos. Obrigado por esta manhã, onde nós podemos nos reunir para estudar a tua palavra e em sequência prestar culto ao Senhor. Então que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração e nos ajudando a compreender o que nós vamos estudar agora. Nós queremos ainda, Senhor, nesta oração, lembrar e apresentar ao Senhor o presbítero Moacir. Nós queremos pedir que o Senhor o visite, que o Senhor esteja com ele no leito do hospital, guardando a sua vida, abençoando, restaurando e, Senhor, fazendo a tua vontade. Pedimos que o Senhor também conforte o coração de toda a família, especialmente da esposa. Que todos nós consigamos, em Cristo, olhar para o Senhor, aguardar e ver a tua bondade em ação. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então trabalhar a ideia do homem como imagem de Deus, tá bom? Então, para tanto, vamos somente ler o texto de Gênesis 1, só para lembrar o que é dito no versículo 26. Gênesis 1, 26, nos diz lá o seguinte, né? O homem disse também Deus, ou também disse Deus. Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Até aqui, meus irmãos. Muito bem, na semana passada, nós apenas abordamos três importantes questões em relação à própria doutrina do ser humano. Então, a gente abordou a primeira, que é esse conceito, ser humano como imagem de Deus, é extremamente pesado para nós. É caro, é valioso. Aliás, ele é central para nós, dentro da chamada antropologia bíblica. Antropologia, estudo do homem, bíblica a partir das escrituras. Então, para nós, esse conceito de imagem de Deus é caro, é valioso. E quanto mais a gente compreender, quanto mais claro ficar para nós, melhor ainda. Até porque é um tema extremamente prático e ser imagem de Deus tem bastante relação com identidade e com finalidade. Nós vamos falar um pouco mais disso hoje no culto. Depois nós vimos a segunda afirmação. A forma como o homem veio a existir, a maneira como Deus trouxe o ser humano à existência, depois de ter preparado todo o globo terrestre, depois de ter preparado todo o cosmos, a maneira como Deus traz o homem à existência é digna de destaque, é digna da nossa atenção. Porque, em relação a tudo quanto Deus criou, ele simplesmente foi falando haja, haja, haja. Ele foi dando as suas palavras criativas, as suas palavras de comando e as coisas foram acontecendo tal qual ele dizia. Mas, quando atinge o momento da criação do homem, o sexto dia, não vem uma palavra direta. Faça o homem, haja homem, haja mulher, haja ser humano. Simplesmente não é assim. O texto está cercado de uma grandeza do próprio Deus. Ele se reúne, né? Ele entra, ele dentro dele mesmo, né? Como a trindade falando dentro dele. Então, eles dizem, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, agora tem um anúncio solene, tem um anúncio formal, tem um anúncio grandioso, né? Uma coisa é você dizer, ó, haja luz. E a luz simplesmente aconteceu. Agora não é dito, haja ser humano. É dito, ó, agora nós vamos fazer a coroa da criação. Agora nós vamos fazer o elemento mais importante da criação, que é o ser humano. A imagem e semelhança de Deus. Então, esse versículo 26, 27 e 28, a maneira como é colocada a criação do ser humano, mostra a sua grandeza. Em relação à criação, nós chamamos, e eu quero que vocês aprendam isso, em relação à criação de Deus, tudo que não for ser humano, a gente chama de criação inferior. Por que que a gente chama de criação inferior? Porque é menos importante, é menos valioso? Não. Porque não é a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus, mas o restante não é. E pelo fato de ser imagem de Deus, então o ser humano, ele é exaltado em relação à criação, mas de acordo com o Salmo 8, ele é um pouco menor do que o próprio Deus. Ok? Então, o Salmo 8, eu escutei aí alguém falando os anjos, de acordo, o autor de Hebreus usa lá, depois eu posso falar sobre isso. Mas o Salmo 8, coloca o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, um pouco menor do que Deus. Isso, claro, ele está se referindo à questão de ser o seu vice-regente, ou o seu vice-gerente na criação. O autor não está pensando em estatura, de forma alguma, mas o autor do Salmo 8 está dizendo, existe um criador, existe uma criatura. E isso, por si só, é suficiente para dizer, ó, o criador é maior, a criatura é menor. Tá bom? Terceiro. Essa é a terceira importante afirmação. O coração do homem, o coração do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ele é criado pactualmente. Ele é criado para ser adorador. Israel, faça um favor, meu irmão, liga esses outros aparelhos para nós, por favor. Ele é criado para ser adorador. Quando a gente fala, quando a gente observa que o homem é criado em pacto, significa que por criação, este homem, o ser humano, já deve culto e obediência naturalmente a Deus. Antes mesmo do Gênesis 3, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, a sua imagem e semelhança, para viver em comunhão com ele, em obediência a ele e para render-lhe culto. Tudo quanto o ser humano fizesse naqueles momentos iniciais da criação, ele faria como um ato de serviço a Deus, como um ato de serviço ao próximo, mas ele também faria para glorificar a Deus e, de alguma forma, representar Deus na face da terra. Por isso que ele é imagem e semelhança de Deus. A ideia de ser imagem e semelhança, traz consigo a questão do ser humano representar e refletir Deus na face da terra. Quando a gente coloca isso, que o ser humano é criado com o seu coração pactual, é aqui que a gente começa a entender todo o contexto de idolatria. Por que que acontece tanta idolatria? Porque nós fomos criados, programados para adoração. Agora, a queda bagunça tudo, né? A queda distorce e faz com que a gente não saiba mais quem é para ser adorado e também contribui para que não adoremos da maneira correta. E aí a gente acaba inventando e criando imaginações, tanto para serem adoradas como imaginações de adoração. Então, essas três questões são importantes. Lembrem-se disso. Antropologia bíblica, imagem de Deus, para nós é um conceito precioso, é valioso. Lembrem-se disso. A maneira como Deus cria o ser humano e anuncia que vai criá-lo, mostra que ele é a coroa da criação. E dentro de toda a criação, somente o homem é criado de forma pactual, para adorar, para servir a Deus, para glorificar e se alegrar em Deus para sempre. Então, levem em consideração essas três afirmações que são introdutórias e são importantes. Segundo lugar, vamos lá. Agora, eu preciso conversar, quero conversar com vocês, algumas coisas relacionadas ao texto de Gênesis 1, mas também em relação ao texto de Gênesis 2. Por que é que a gente vai falar algumas coisas em cima desses textos? Para destacar a questão da feitura do homem à imagem de Deus. Então, primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 26, quando diz assim, ó, façamos. Deus anuncia o que vai fazer, Deus anuncia o que Ele pretende fazer e, de fato, Ele faz. A grande questão é, com quem Ele está falando? Primeira alternativa, estaria Deus usando aquela expressão de plural majestático? Nós, quando na verdade é só um, de forma alguma. Deus não estaria e não usou essa forma de linguagem, essa forma de comunicação. Nós, quando na verdade é só uma pessoa. Eu já vi muitos pregadores fazendo isso, né? Está só o cara sozinho lá no púlpito da igreja e ele fala, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui. E aí você olha, você fala, meu, eu só estou vendo um. Será que eu estou com um defeito na visão? Será que eu estou com algum problema e não estou vendo? Será que eu estou igual o rei que falou para o profeta, ei, vão matar a gente. Aí o rei falou, peraí, aí o profeta disse para ele, não, espera, vamos ver. E aí disse que o rei teve os seus olhos abertos e viu lá o que, Madalena? Os anjos de Deus. Então, às vezes eu acho que eu estou com esse defeito na visão. Eu só vejo um e o cara está lá, nós, 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 né? Deus não usou esse tipo de linguagem, tá bom? Deus não fez uso desse recurso do plural majestático. Estaria Deus falando com os anjos? Afinal de contas, ele está usando uma linguagem plural. Então, será que Deus está falando com os anjos e dizendo assim, ei, vamos fazer os homens a nossa imagem e semelhança? Não. Ele não está falando com os anjos. Por quê? Porque é que nós podemos riscar essa possibilidade dele não estar falando com os anjos. primeiro, como criaturas, anjos não poderiam criar absolutamente nada. Colocamos as respostas? Será que tem mais alguma coisa? Sim, já existiam. Ok, são criaturas. Então, isso daí caberia a ideia de que eles não podem ser criadores, até mesmo porque, razão de que não foram, não participaram dessa criação. Pelo contrário, vieram à tona por terem sido criados. É bom a gente lembrar, e eu queria ver, quem aqui, alguém de vocês acredita que anjos foram criados antes da criação de Deus? Levanta a mão, para a gente jogar pelo elevador ali. Não? Pela escada, então. Por que que a gente pode afirmar isso? Abram a Bíblia em Colossenses 1,16. Aliás, por que que a gente não pode afirmar isso? Por que que nós não podemos dizer que são os anjos que estão falando com Deus, ou Deus falando com os anjos na ocasião de criar os homens? Colossenses 1, capítulo 1. E segura aí, deixa eu só levantar a ideia aqui para vocês pensarem, tá bom? Por que que nós não podemos dizer isso? E aí eu argumentei aqui, juntamente com os irmãos, os anjos não poderiam ser criadores dos homens, porque eles são igualmente criaturas do próprio Deus. E eles foram criados dentro dos sete dias da criação. Eles não foram criados antes dos sete dias da criação. A gente precisa pensar assim, ó, pera lá, quem estava antes da criação? Pai, filho e espírito. O Deus trino. Tinha anjos com ele? Não. porque os próprios anjos como sendo criaturas foram também trazidos à existência dentro desse período de seis dias da criação. não antes dos seis dias, não depois dos seis dias, mas dentro dos seis dias. E esse texto, outros também existem, mas esse texto de Colossenses é interessante. Veja aí o versículo 16, o que que é dito. Se alguém quiser ler, por favor, pode ler. Ponto, parou aí. Ó, quando a Bíblia está dizendo aí, nele foram criadas todas as coisas. Se você quiser saber quem é esse nele, versículo 15, o que é que diz o 15? 15. Ótimo. O primogênito de toda a criação. Aquele que traz a origem. Aquele que dá origem a toda a criação. Quando você olha João, capítulo 1, verso 3, o que que é dito lá? Capítulo 1, verso 3. Tudo foi feito por meio dele. E nada do que existe teria sido feito se não fosse por meio dele. Então, se você reunir Colossenses a João, o nele é o próprio Cristo. O agente da criação. O feitor da criação. Tá bem? E aí, o versículo 16, quando diz, pois nele foram criadas todas as coisas, Paulo está se referindo a Cristo. Paulo está se referindo a Cristo. E aí, olha o que diz a continuação do verso 16. Vai lá. Ok. Ótimo. Até aí está ótimo. As visíveis, que é o que a gente consegue ver. Mundo material. A realidade visível, material, palpável. Mas a realidade espiritual, invisível aos nossos olhos, imaterial. Também foi trazido à existência pelo próprio Cristo. E quando a gente fala de criação, é importante a gente entender que o autor de Hebreus coloca lá que é pela fé que nós cremos no Deus que cria todas as coisas. E a criação, ela dura seis dias. Porque o sétimo dia é o sétimo dia do descanso. Tudo, irmãos, teologicamente, tudo o que Deus tinha para criar, Ele cria em seis dias. A partir daí, Ele estabelece as suas leis fixas. E agora, ser humano vai reproduzir-se e vai encher e vai povoar a terra com seres humanos criados à imagem de Deus. Cachorro vai reproduzir da sua espécie. Peixes vão reproduzir da sua espécie. Aves vão reproduzir da sua espécie. Isso está na lei de Deus. A gente, às vezes, fala da lei de Deus mais no sentido de lei moral, né? As normas, os mandamentos de Deus. Ótimo, maravilha. Mas existe também leis da natureza. Deus estabeleceu leis da natureza. Você nunca vai ver, nunca você vai ver, um cachorro, por exemplo, reproduzir um gato. Você nunca vai ver a noite virar dia e o dia virar noite. O texto de Jeremias fala, inclusive, que Deus tem uma aliança aliança com o dia e com a noite que não vai deixar e não vai se confundir. Então, nesse ponto, Deus estabeleceu suas leis. E o texto, quando fala que Ele criou as visíveis, que é o que a gente consegue ver, e as invisíveis, na sequência... fala... De quem? Da sua amiga. Sim. Não, não podem, porque eles não têm corpo. São assexuados. no texto de Mateus 22, Jesus respondendo a uma sátira, a uma pegadinha dos saduceus, Ele fala, ó, não têm sexo, não se casam e não se dão em casamento. Ok? E aí, no capítulo... Eu já passo. No verso 16 aí de Colossenses, o finalzinho, olha como o autor diz, quer sejam o quê? Tronos, Principados, Potestades, essas palavras aí, esses termos, são aplicados a criaturas espirituais. Ora, aplicado a anjos bons, ora, aplicado a anjos maus, inclusive, anjos caídos, significando a sua realidade espiritual invisível, imaterial. Ok? Então, ao invés de Paulo colocar assim, ah, os próprios anjos, não, simplesmente Paulo usa uma linguagem que era mais comum para se referir a essas criaturas espirituais, criaturas angelicais, e que, na verdade, em Colossenses, a igreja de Colossos, Colossos, misturada lá com com as suas, uma heresia braba na cidade, estavam adorando anjos e demônios, acreditando que eles eram os responsáveis pelo destino da vida humana. Então, Paulo está dizendo o quê? Adorem o Senhor, Ele é o primogênito da criação, é Ele quem faz as coisas existirem, inclusive, os anjos e os demônios que vocês estão reverenciando, acreditando que vão destinar vocês. adorem a Cristo. Ele é o executor, o Senhor, o primogênito da criação. Tá? Então, toda a criação foi feita em seis dias, inclusive os anjos. Por que é que Deus, no façamos, não está falando com os anjos? Porque eles são criaturas, eles não são criadores, e, principalmente, anjo não é feito à imagem de Deus. Então, não tem como Deus falar para um anjo, que não é a sua imagem, e dizer para ele, ei, vamos fazer o homem à nossa imagem, quando aquele anjo não é imagem de Deus. Seria mais ou menos eu chegar para a ceixa, e dizer assim, minha filha, vamos ter filhos? Vamos. Vamos ter filhos à nossa imagem e semelhança? Totalmente plausível. Totalmente possível. Mas eu chegar lá para, para a minha cachorra lá em casa, para a Atena, e dizer para ela, olha, se você tiver filho, vai ser a nossa imagem. Se você tiver filhotes, com o Aramis, que é o macho, que já foi macho, não é mais macho, seu Elezer. Já foi. Então, eles dois lá, eu dizer para eles, olha, vocês estão reproduzindo a imagem de vocês. Mas que imagem? Canina, não de Deus. Então, como anjos, não são imagem de Deus, não teria, como Deus falar com eles, para criar o ser humano, a imagem de Deus. Ok. Fala. Opa. Misericórdia. Não é, não é, termine, terminou, não. Quanto à pergunta de Juliana, a ocasião da queda dos anjos, você, eu não sei, o dia, eu não sei. quanto tempo, a criação de seis dias, passou, vamos dizer assim, intacta, não dá para a gente saber. A Bíblia não, não dá nenhuma margem aí para nós. Exemplo, Deus faz tudo aos seis dias, sétimo dia descansa, no dia seguinte já caiu, não sei, demorou um mês, não sei, demorou um ano, não dá para saber. A gente só pode entender o quê? primeiro, seis dias de criação, descanso no sétimo dia, mas, o primeiro pecado, foi no mundo angelical, para depois, entrar no mundo humano, entrar entre os homens. Por quê? Porque a aparição, de um tentador, sugere que já tinha alguém, se colocando contra, o criador. É, o próprio. Aquele que nós não falamos. É. Não, não foi. Sim, somente. a gente tem que olhar nessa direção, quem é que estava, ou quem é que era, antes da criação, pai, filho e espírito, só Deus. Aliás, eu até comentei isso aqui, numa aula anterior, não vou lembrar quando foi, mas eu falei assim, o que é necessidade? É aquilo que a gente realmente necessita para viver. O que é desejo? É aquilo que a gente quer, mas não é necessário para se viver. É uma forma simples e básica da gente discernir isso, compreender isso. E eu me lembro que eu até comentei um pouco sobre isso, até falei bastante sobre isso. A questão de que nós somos ensinados que temos nossas necessidades. Enquanto a Bíblia nos coloca pontuais necessidades. Então veja, quando pai, filho e espírito resolvem criar todas as coisas, e criar especialmente o ser humano, e coloca no ser humano a sua imagem e semelhança, Deus não tinha necessidade de absolutamente nada. Logo, ele não nos criou com necessidades. Para dentro da gente, não. Ele criou com necessidades talvez para fora. E a maior necessidade de um ser humano, a imagem de Deus, é de amar. Então, de ser amado. Tá, mas quando você pensa nisso, você está pensando em quê? Tá, mas veja, quando a gente olha nessa direção que você está pontuando, a gente só precisa lembrar o seguinte, quais são as nossas necessidades de acordo com a Bíblia? Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir. Essas são nossas necessidades. A criação disponibilizava. Aliás, a criação não disponibilizava nenhuma necessidade, nenhum vislumbre de necessidade de roupa. Por exemplo, quando Deus cria o homem e a mulher nus, é que ele realmente quer que sejam uma só pessoa e nem as roupas poderiam separá-los. É muito interessante isso. Agora, a criação toda forneceria ao ser humano o que ele precisava, sim, para comer, para beber. Se ele comeria carne ou não, aí é outra história. Tá, mas antes da criação, pai, filho e espírito. somente os três. Porque eles são eternos. Não foram criados, não foram trazidos à existência e por nenhuma carência, ausência, lacuna ou necessidade, trouxeram a criação à existência. Também não. Trouxeram a criação à existência para exposar sua beleza, sua glória, sua santidade, sua perfeição e fazer com que aquilo reverbere a sua maravilha. Mas apenas isso. E os anjos entram nesse prazo ou nesse tempo de seis dias. E não como criadores, co-criadores, mas como criaturas. Fala, Régio. Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não é bíblico, não é correto. Orar a anjos, não é bíblico, não faz sentido e não é correto. Nas escrituras, você encontra exatamente o contrário. quando pessoas quiseram se prostrar ou prestar certa reverência, certo temor aos anjos, eles foram impedidos de fazerem isso. Não faz sentido. não necessariamente uma chuva. creio eu que caíram em massa. Creio eu que caíram, pá, de uma vez. Não foram, não foram caindo em prestações. Mas os anjos que tiveram que cair, caíram de uma vez. A rebelião foi de uma vez. Aliás, já que a gente está tocando nesse ponto, creio eu, e eu penso que nós podemos ir por esse caminho tranquilamente. Judas, versículo 6, diz que esses anjos não guardaram o seu estado original e nem guardaram o seu domicílio original. Primeiro Atimóteo, capítulo 5, verso 21, diz que tem anjos, anjos eleitos. Eleitos por Deus. Então, podemos acreditar, biblicamente falando, que os anjos que Deus escolheu, esses não caíram. Os anjos que Deus não escolheu, esses caíram. Os anjos eleitos, portanto, podem ser anjos que, por eleição e por decreto divino, foram preservados para não cair. enquanto os que caíram, não estavam contabilizados dentro dessa eleição angelical. aliás, tem um outro texto, que eu acho que é a primeira Pedro, capítulo 2, eu não lembro se o versículo é o 4 ou se é o 14. Primeira Pedro 2, não, segunda Pedro, irmãos, perdão. Segunda Pedro 2, isso, segunda Pedro 2, verso 4, quando diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, o autor aqui está fazendo a referência mesmo de anjos, no plural, que pecaram. E lá em Judas, versículo 6, ah, interessante que Pedro diz, se Deus não poupou anjos quando pecaram, quanto mais o apóstata. Ele também não vai poupar. E aí, o Judas, versículo 6, diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original dos anjos? Santidade. Mas, abandonaram o seu próprio domicílio, os céus, a própria presença de Deus. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Assim como nós já tivemos a boa pergunta ali, se os anjos se reproduzem, se eles se casam, ou tem alguma forma de reprodução, eu creio que uma outra pergunta boa cabe aqui. Anjos podem ser redimidos? A resposta é não. A cruz não vem com esse propósito, de redimir anjos. E você pode basear sua resposta em Hebreus. Abra lá Hebreus, capítulo 2. Não dá. Hebreus 2. Minha namorada. 2,16. Pois ele, ele aí é Cristo, tá bom? Ele aí é Cristo, evidentemente, não socorre quem? Não socorre, mas socorre a descendência de Abraão. E é claro que o autor aqui está ligando a igreja com Abraão, dizendo que aqueles, assim como Abraão pela fé, também agora são socorridos pela fé. No próprio Cristo. Ou no mesmo Cristo. Ok? Pergunta? Então, se Deus não está usando plural majestático, se Deus não está usando, não está dialogando com anjos, e a gente já entendeu o porquê. São criaturas, não são criadores. Não são imagem de Deus. Com quem, então, estaria falando com? O Senhor Deus estaria falando com? A nossa única resposta é que Ele está falando dentro dEle mesmo. Pai, Filho e Espírito. A trindade. Pai, Filho e Espírito estão dialogando e estão trazendo à existência o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Dentro de toda a criação, portanto, o ser humano é aquele que mais se parece com quem e o que é o próprio Deus. Por isso que o autor diz lá em Salmos, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus. Está estabelecido uma linha demarcatória entre criador e criatura? Com certeza. Não tenha dúvida disso. E o grande problema da queda foi exatamente quando o homem quis deixar de ser criatura e transpor essa linha para ser criador. Fica lá. 1 Timóteo 3, junto com os textos de 2 Pedro 2, 4, junto com Judas, verso 6, que anjos não guardaram o seu estado original, não quiseram permanecer na morada original, eles pecaram e foram lançados. Primeiro, Timóteo, capítulo 3, é o texto que eu entendo que é o texto que dá mais margem para a gente tentar entender o que aconteceu. Quando Paulo diz para Timóteo, ó, Timóteo, quem quer ser pastor não pode ser neófito, para não incorrer na soberba como incorreu o diabo. Então, entendeu? O que você tomou no café da manhã? correto. Não a vítima. Primeiro, porque chegou a gaguejei, vi Juan ali, eu fiquei gago agora. Fiquei nervoso, olha, eu vou até tomar um gole de água. Olha, veja bem, eu vejo, vamos pensar nesse 20 segundos, esse assunto que é fácil. por que que o pecado entrou no mundo? Entrou porque Deus decretou que ele entraria. Disso a gente não tem como correr, não tem como fugir. Decretou e, ao mesmo tempo, permitiu. Mas uma coisa é certa, por que que a gente tem que olhar nessa perspectiva? Porque se ele não decretou, se ele não permitiu, ou alguma coisa saiu do controle, ou ele não sabia que isso ia acontecer, ou, e por isso ele foi pego de calças curtas, foi pego despreparado. Então, uma coisa é certa, Deus decretou que o mal entraria no mundo e ele permitiu que ele entraria no mundo do jeito que ele entrou e isso necessariamente não faz de Deus o seu autor. Não faz. É, quando a gente fala de decreto de Deus ou decretos, que também a gente às vezes fala de como é o nome rapaz da palavra, projeto, plano de Deus, quando a gente fala essas palavras, decreto, projeto, plano, e a gente está pensando nelas exatamente no que Deus pensou e organizou antes de qualquer coisa ser criada, sabe aquela ideia, você contrata um arquiteto e você fala para ele, estou querendo construir uma casa, mas estou sem ideia e o arquiteto começa a pensar a ideia, depois ele coloca no papel, ele traz para você, você fala gostei, e aí fala, então vamos agora começar a obra, e aí dá a primeira inchada usada para começar o alicerce, eu estou pensando aqui junto com vocês o seguinte, antes de o primeiro grão de areia vir à existência, eu nem sei se foi por aí que Deus começou, mas começou, antes de qualquer coisa criada vir à existência, Deus primeiro planejou, decretou, projetou e determinou como seria, e dentro disso a própria criação é resultado do decreto de Deus, como também a criação dos homens, como a providência é decreto de Deus, Deus vai levar a cabo a sua história, o que ele quer e não o que a gente quer, e a queda também está no decreto de Deus, não, de forma nenhuma, não é errado pensar dessa forma, agora, eu acredito que antes da gente destacar esse atributo, a gente poderia destacar outros atributos, outros atributos, por exemplo, a gente poderia destacar, Deus decretou porque ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele é sabedoria, ele sabe todas as coisas, e ele quis fazer isso por sua vontade, soberana, e também tem a ver a justiça, claro, tá, perguntas, diga lá, a gente pode ver as duas coisas, a gente pode ver no início do versículo um, podemos olhar para a questão do Deus uno, mas também a gente pode do versículo um ao versículo três e dali por diante olhar para o Deus trino, ainda que a gente tenha pouquíssima luz no texto, por exemplo, quando você lê Mateus três e você vê o Senhor Jesus sendo batizado, é muito fácil da gente fazer ali uma organização da trindade, né, porque tem uma voz no céu se referindo a aquele que está na água como filho, logo, a gente pensa assim, opa, é o pai, a gente vê o filho na água e a gente vê o espírito descendo e repousando sobre ele, é fácil da gente organizar a trindade ali, não é? Tá, mas quando a gente olha para a criação, aí eu queria que vocês abrissem lá o texto, Gênesis 1, vamos fazer um exercício aí, sem ser muito forçador de barra, né, mas vamos ver esse texto aí, Gênesis 1 diz o que? No princípio, quem criou? O que? Legal, no versículo 2, quem aparece? O espírito, que espírito? Que Deus, ou também conhecido como o espírito santo, é ele quem está aí, feito uma galinha, sobretudo a bola caótica ainda, sem habitação, sem finalizações, sem condições inclusive de ser trazida a vida, é ele que está aí como uma galinha sentada, chocando, preparando para receber vida, e no versículo 3, quem é que aparece? disse o que? Quem disse? Ok, seria, talvez, seria forçoso a gente dizer que essa palavra que Deus disse é o próprio Jesus? É a palavra criativa, ou a palavra criadora? Será que a gente forçaria a barra dizer isso? isso, por que que não seria forçoso? Por causa de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era quem? Verbo, dependendo da tradução que você pegar, vai estar assim, no princípio era a palavra, isso é só questão de tradução, então, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e é tão legal porque no grego a construção do versículo 1 dá a ideia de uma pessoa olhando para a outra, distintamente, ele está lá, ele é, mas ele também é uma pessoa distinta, que é ele quem vem para se encarnar, e aí no versículo 2 diz, como é que diz o versículo 2 do capítulo 1 de João? Ele estava com Deus, espera lá, deixa eu achar aqui, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, duas vezes João fala da palavra princípio, verso 1 e verso 2, essa palavra princípio remete ao Gênesis, João está pensando exatamente no princípio da criação, quem estava com Deus antes mesmo da criação principiar, o próprio Jesus que ele está dizendo que vai virar carne e vai habitar entre nós, no versículo 3 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele é, ele não é o verbo, ele não é a palavra que comunica ação e dinâmica, e sem ele nada do que foi feito se fez, então, seria forçoso dizer que o pai é o líder da criação no versículo 1? Não, seria estranho dizer que o Espírito Santo está presente e atuante desde a criação? Seria quando a gente tem aquela percepção de que Antigo Testamento o papel do Espírito é vir, capacitar e voltar, isso traz um prejuízo grande, que o Espírito não só está presente na criação, como também na própria sustentação da criação, você leu o Salmo 104 a partir do verso 19, você chora de ver como Deus faz a sua providência e inclusive pelo Espírito, e no versículo 3, quem é que está ali como palavra criativa? O próprio Cristo, Deus não precisou pôr a mão literalmente na massa, a sua palavra cria as coisas, o próprio Jesus, sem qualquer ideia de intermediário, tá bom? Então, não tem essa dificuldade, agora, veja só, por que é que a gente precisa fazer isso? Deixa eu ensinar isso aqui para vocês que é importante, por que a gente precisa às vezes pegar o antigo e o novo e olhar juntos assim, um para o outro, porque o que a gente tem no antigo com menos luz, a gente tem no novo com maior luz, e aí quando você encontra as luzes, você tem o quadro todo, tá bom? imagine aí, bom, tem um museu na França que é o Louvre, com obras importantíssimas, um dos museus mais importantes, estou falando alguma heresia? Não, museu importantíssimo com várias obras de artes caríssimas, valiosíssimas, imagine que você ganha uma passagem para ir lá visitá-lo, e você animadamente vai, chega lá, é noite, o horário da sua visita, e quando você chega lá, dizem assim, ó, você não vai poder entrar, porque faltou energia, você fala, poxa, eu vim do Brasil para isso, e aí eles dizem, não, tudo bem, então você entra, mas com um farolete, uma lanterninha, e aí você começa então a passear pelo Louvre e ver os quadros, mas com muita dificuldade, afinal de contas, é uma uma lanterninha minúscula, pequenininha, para você ver o todo, não dá, o fato de você não ver as obras que estão lá, significa que elas não estão lá? Não, porque o problema não está na ausência das obras, o problema está onde? Na pouca luz, e aí imagina que a pessoa diz assim, ó, eu vou lhe ajudar, ao invés de você continuar o seu passeio pelo museu com uma lanterninha, eu vou lhe dar um farolete, um pouco maior, significa que você vai ver o que já está lá, você vai ver até um pouco mais e um pouco melhor, você vai ver completamente, não vai, o que é onde eu quero levar vocês pensarem? Pensar o seguinte, ó, no antigo testamento, a gente caminha por ele, como se a nossa luz fosse uma lanterninha, a trindade está lá, o problema é que no antigo, para o antigo não tem tanta luz, no novo testamento, a gente já tem um faroletão maior, e aí quando a gente pega lanterninha e farolete, opa, a gente consegue ver melhor, mas, também tem um detalhe, talvez nós nunca vejamos tudo da trindade, porque não cabe na nossa cabeça, inclusive no novo céu e na nova terra, é improvável que nós veremos bem melhor, mas não significa que veremos totalmente, e aqui a gente conseguir compreender totalmente alguma coisa aconteceu, ou alguém ficou grande demais, o homem, ou alguém ficou pequeno demais, Deus, isso não vai acontecer, diga lá, não, na verdade, dependendo do que você lê, você vai ler logo assim, negando, suspeitando, ou afirmando, e quando afirma, afirma com alguma, com muito cuidado, dizendo, Deus está falando, pode ser que Deus esteja falando no seu ser intratrinitário, então, basicamente, é isso que você encontra, tá, perguntas, não, não, não é errado, é correto dizer isso, no entanto, o progressivamente não significa, não, é, também, mas, que ele continua, no caso, mas o progressivamente não significa, totalmente, é, dentro da sua progressividade de se mostrar ao homem, de se dar a conhecer ao homem, Deus usou vários elementos, vários recursos, vários homens, e apoteoticamente, Jesus Cristo, fim de papo, temos a escritura, que registra, toda a sua revelação, mas, vamos pensar assim, a escritura, revela, tudo de Deus, mas, tudo que ela revela de Deus, é verdade, ótimo, descanso o coração, ok, perguntas, não, alguém quer, pode fazer, vamos lá, se eu souber, o dia que eu sei, se eu não souber, o dia que eu não sei, é simples, não é, seu, seu Elezer, não é assim, se eu souber, vamos embora, ok, entenderam, então, a criação, quando Deus fala, façamos, ele está falando, pai, filho e espírito, não há problema nenhum, da gente afirmar isso, pelo contrário, é saudável, é salutar, afirmar isso, é trinitariamente, salutar a gente afirmar isso, ok, dois, Deus diz que, o texto diz que, ele cria, homem e, mulher, ambos são imagem de Deus, ambos são importantes, são dignos, diante de Deus, porque são, tão imagem de Deus, um como, quanto o outro, não é, nenhum é maior, que o outro, ou menor, que o outro, são iguais, imagem de Deus, tá bom, só que, a disposição, que Deus cria, homem e mulher, é uma disposição, de complementaridade, sentido de, eles se, complementarem, para fazer, o que é colocado, como é que eles vão poder, por exemplo, frutificar, multiplicar, e encher a terra, se fosse só um homem, ou se fosse só uma mulher, não conseguiriam, agora, vamos pensar no outro caso, e se fossem dois homens, ou duas mulheres, igualmente, também não conseguiriam, então, tinha que ser um homem, e uma mulher, e não é à toa, que a escritura chama, eles de, macho, e fêmea, a expressão, macho, significa, pontudo, e a expressão, fêmea, significa, orifício, é por isso, que quando você vai, na loja de material, de construção, e você precisa, comprar tomadas, o cara te pergunta, você quer macho, ou fêmea, você fala, não, eu não quero isso, eu quero tomada, aí ele vai perguntar, novamente para você, você quer macho, ou fêmea, aí você fala, o que é que isso, quer dizer, ele vai dizer, olha, fêmea, é aquela tomada, que vai na parede, que tem os furinhos, e macho, é aquela tomada, que encaixa, no que está na parede, porque tem, os pinos, a ideia de macho e fêmea, gente, é exatamente essa, é natural, haver um encaixe, conforme a criação de Deus, entre homem, e mulher, dois homens, não se encaixam, duas mulheres, não se encaixam, agora, um homem, e uma mulher, conforme o projeto, original e natural, se encaixa, é por isso, que em Romanos 1, quando Deus diz, que os homens, são entregues, aos seus próprios corações, eles mudam, o trato natural, é, abrazando-se, né, ou, cometendo, coisas, homem com homem, mulher com mulher, é uma inversão, do que é natural, ok, agora, deixa eu voltar um ponto, antes, eu disse agora, de pouco, que, Deus, quando cria as coisas, ele também, estabelece a sua lei, para a criação, o dia nunca vai ser noite, e, a noite nunca vai ser dia, um pássaro, nunca vai miar, e um gato, nunca vai latir, ok, a conclusão, é essa, que vocês já chegaram, por sua lei natural, por sua lei da criação, e por sua lei da natureza, estabelecida, para a sua criação, um homem, nunca vai ser mulher, uma mulher, nunca vai ser um homem, fica lá, depende do que você está pensando, bora lá, do que você está pensando, tá, de alguma forma, representa isso, sim, de alguma forma, representa isso, a gente pode olhar, nesse viés, pode, mas também, eu acho que a gente, pode olhar, num outro viés, que é até mais, talvez mais interessante, o que a Juliana, perguntou, que quando acontece, na escritura, um milagre, se ele não é uma, digamos, uma quebra, ou uma interferência, dessa lei da natureza, que mantém, essa constância, que mantém, as coisas criadas, como elas, como elas, de fato, são, no que diz respeito, ao sol, quando aconteceu, lá em Josué, entraria nesse ponto, sem problema algum, no que diz respeito, a uma doença, ou a própria morte, pessoas foram revividas, no novo testamento, no antigo testamento, também foram, eu creio, que ao invés, da gente olhar, nessa perspectiva, de que foi, uma interferência, ou, sei lá, uma quebra, nessa lei, eu compreendo, perfeitamente, que Deus, é sem lei, e ele pode sim, mexer nas coisas dele, é dele, ele faz o que ele quer, agora, veja, eu gosto, de olhar, para a ideia, de milagres, na bíblia, como intervenção, da graça de Deus, da sabedoria, da soberania, entendo, que milagres, na bíblia, são, formas, que a providência, de Deus, atua, sem meios, ordinários, que veja, tem uma coisa, que é interessante, ah, Deus fez um milagre, tá, como é que ele fez um milagre, imediata, ou imediatamente, então, Deus operou, através de médicos, medicamentos, tratamentos, cirurgia, isso é um meio, ordinário, agora, pode ser, de forma, extraordinária, a pessoa foi ao médico, teve um diagnóstico lá, e, e recebeu lá, uma notícia, não muito boa, e de lá, ela voltou para casa, orando, chegou na igreja, e falou, gente, me ajudem em oração, estou muito triste, aconteceu isso, vou ter que fazer outro exame, para começar os, os tratamentos, tal, quando ela vai fazer o outro exame, não tem mais nada, é, então, a gente tem que fazer essa distinção, então, eu vejo assim, que milagres na Bíblia, a maioria deles, são, sabe, quando você vai no médico, e ele fala assim, para você, olha, vou te receitar esse remédio aqui, vou te indicar esse remédio, ele é um pouco caro, mas, olha, eu acho que eu tenho aqui, algumas, amostras, aí ele te dá uma caixinha ali, com dois, três, eu acho que milagre é isso, é uma amostra grátis, do que será o novo céu, e a nova terra, ele antecipa, de forma, pontual, local, miniatura, digamos assim, amostrinha grátis, ele antecipa o que vai ser lá, ok, alguma pergunta, sim, Régio, misericórdia, quando o cara começa com essa pergunta, o senhor falou, ele já quer me botar no canto da parede, nunca, o que é? Bom, existe, tanto a questão das, existe tanto a questão das cirurgias, que podem ser feitas, podem ser revertidas, isso não mexe na identidade, o problema é que hoje, a gente vê a identidade como gênero, gênero necessariamente, não é o que pontua a identidade, nunca foi, agora, esse exemplo que você levantou, precisa de algumas variantes, converteu-se, conheceu realmente a Cristo, então, aí vai ter que tomar providências agora, exatamente por quê, é aquilo que eu sempre digo, para algumas pessoas, com quem eu converso, existem hábitos na vida da gente, que talvez a gente nunca abandone eles, até o final da nossa vida, e isso não representa pecado, mas tem hábitos que a gente tem na vida, que são pecados, e eles precisam ser abandonados, o quanto antes, então, nesse ponto, esse tipo de prática, ele precisa ser abandonado, não por uma imposição moral, de pessoas, nem por uma imposição eclesiástica, mas pelo fato, de conhecer a Jesus Cristo, de verdade, isso consequentemente, vai fazer com que abandone, quando não conhece, dificilmente vai abandonar, e não adianta impor, uma prática, que é abandonada, a partir do conhecimento de Cristo, e claro que, o que aconteceu, ao longo da caminhada, e que foi feito, desfeito, desmanchado, remendado, aí vai ter que ver, o que dá para fazer agora, vai representar algumas questões, mas também, mesmo assim, dá para se fazer algo, não necessariamente, continuar como está, mas tem coisas, que dá para serem feitas, tá, gente, eu vou encerrar aqui, para a semana, a gente, segue aqui, na nossa abordagem, tá bom, Deus abençoe, Deus dê graça, a gente vai,